Seu foda de caralho Ah, desculpa ai Não consegui de novo Ando bem Deixa jogar uma outra cita 21 Oh, foda de s... Reset Eu cortei a gelatina de... Um branco mano A melhor gelatina ever Tutti frutti também Já comeste tutti frutti Vada nice Ai ela faz 1 2 Já bebeste morangosca É uma vida Mais ou menos alcoólica É uma vida Mais ou menos alcoólica É uma vida nice É coquetel É um coquetel É um coquetel É uma vida bonjour Ah isto também Mas isto nem tem alcoó É uma vida Não podemos celebration Oh, tô... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL